E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um pequeno vouzinho aqui de drone. Aqui, ó. Já estamos um pouquinho mais alto, 3 metros. Então, 30 metros, acho que é isso. Vamos dar um girozinho aqui para um lado. Um girozinho para o outro. E aí, olha aqui, ele pega assim, embala, como se vê no vento, embaixo. E aí, vai do alto. O girozinho para baixo, a gente sente que ele está querendo... Vamos fazer algo diferente. E aí, vamos fazer algo aqui. Vamos fazer algo aqui um pouquinho. Vamos fazer algo aqui um pouquinho. Vamos fazer algo aqui um pouquinho. Vamos fazer algo ali perto. Pode ser que tenha algum ninho por aqui. Vamos fazer algo aqui um pouquinho. Vamos fazer algo aqui um pouquinho mais alto. Vamos para baixo um pequeno giro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos subir mais um pouco. Esse é um desertatório de água, para a água da chuva cair aqui dentro. Um parquinho para as crianças e temos uma quadra aqui embaixo. Um parquinho para as crianças e temos uma quadra aqui embaixo. Amanhã, nesse horário, eu vou estar tendo uma aula com o Christian, lá do Drone Portuguai. Fazer um curso com ele de drone. Então, amanhã a gente vai estar um pouquinho melhor. Com certeza. Vamos baixar. Agradecendo aí a paciência de todos vocês. Com um pouco que a gente está sabendo aqui fazer. Em breve, teremos vídeos melhores. Um abraço. Tchau.